Quase que eu não chegava, cheguei correndo aqui, vamos embora, olha aí, demora danada para eu entrar, não foi? Fui aqui, abestalhado, pensando na vida. Menina, acorde, homem. Ó, questão de número 5, os símbolos de alguns elementos químicos foram colocados dentro da figura que representa um corpo humano, conforme a imagem. Nessa imagem, observamos, dentre outros símbolos, os dos elementos. Vamos ver, pessoal. Tem cálcio, tem cálcio aí, vamos ver o que é que tem, ó. Tem carbono, tem. Tem silício, tem, ó, carbono, silício, germânio, arsênio, instânio, antimônio, chumbo, ferro, cobalto, mais ou menos, cromo na mão, índio, não é isso? Aí, ó, esses são os elementos que a gente está vendo mais. Então, ele pergunta, tá, tem cálcio aí? Não estou vendo, não. Tem cálcio, embora o corpo humano esteja cheio de cálcio, mas não estou vendo, não. Aqui é o que na mão? Hum, acho que é lítio, né? Ali na mão aqui, ó, esse aqui, eu acho que é lítio. Não é isso? Aí, ele pergunta, vamos ver. Tem cálcio? Não estou vendo cálcio, não estou vendo cálcio. Tem carbono? Tá, tem. Tem níquel? Tem níquel? A gente viu níquel em algum lugar aí? E eu não vi, não, níquel, não. Então, tem carbono? Tem. Tem chumbo? Pb, né? Chumbo é Pb, ó. Pb, tem chumbo, sim. E tem ferro? Tem. Tem ferro, sim. Então, tem carbono, tem chumbo e tem ferro. Pessoal, vê bem, isso não é a composição do corpo humano, tá? Ele poderia ter feito a questão mais engraçadinha, né? Podia ter botado cálcio, botado todas as coisas. Ele foi meio maldozinho, assim. A questão ficou boazinha, mas mais ou menos. Mais ou menos. Mais.